Bom dia, galera! Sexta-feira, hoje é quanto? Oito? Nove de junho, sejam bem-vindos a Uberaba, Minas Gerais. Estamos aqui fazendo rastro pela cidade, vamos dar um pulinho ali em São Paulo. Partiu Sampa. Roda muito para o estado de São Paulo, tem família lá. Esse trecho aqui ele conhece bem, a gente está acompanhando, conhecendo aqui Uberaba pela primeira vez, nunca tínhamos vindo para o lado de cá. E vamos aproveitar para dar essa circulada aqui por perto, para encher o tempo e conhecer. A gente é meio cigano desse jeito, não fica quieto não. E olha aqui, placa aqui em cima, não sei se a câmera está pegando. Cemitério, Distrito Industrial e Brasília, nossa base. Temperatura aqui, falaram que estava frio. Ontem à noite estava, temperatura bem agradável na casa dos 17. Nesse instante fazem 28 graus aqui. Então, nada de frio não, viu? Vamos apagar um aí. O trânsito aqui, ele é bem curioso, viu? Muitas vias transversais, cruzamentos, cruzamentos que não é bem X, é estranho. Tem que andar com atenção. Muitas vias invertidas. Mas é coisa de... Aliás, toda cidade hoje tem muito carro, não tem jeito. Rodamos por aqui tudo ontem. Rodamos muito ontem à noite por aqui, conhecendo. Foi bacana. Prédio alto aí, olha. Prédio estoa, né? Alguém está formado, é filósofo. Aqui não tem muitos prédios, né? A maioria é prédio pequeno, 3, 4 andares. Às vezes em quando a gente encontra uns grandão, uns bitelos aqui, né? Pedágio de Brasília até aqui, pessoal. Seis pedágios, o mais caro R$ 8,90 e o mais barato R$ 5,30. Pista boa, muito boa. Só que está tendo muita obra, principalmente de catalão para cá. E aí atrasa um pouquinho, mas não é nada gritante não. Dá para rodar bem. Asfalto de qualidade, muito bom. Bom mesmo. Então fica uma viagem gostosa, 500 quilômetros, que dá para você sentir o gostinho de pegar a estrada sem estresse. Mesmo com as obras, o trânsito flui numa velocidade mediana, boa, agradável de rodar. O combustível aqui em Uberaba está em torno de gasolina, né? Eu só abasteço de gasolina. A gente abasteceu de R$ 5,09. Mas pelo que a gente viu, R$ 5,09 é o mais... Tem R$ 4,99 imposto sem bandeira. Aí tem R$ 5,99, R$ 5,19. Mas aqui mais atrás é R$ 5,30 na estrada. O preço padrão na estrada de catalão para cá é R$ 5,30. Ponto de ônibus aqui, ó. R$ 0,8 aqui à esquerda. É uma espécie de BRT que eles têm. Que essa faixa aqui da esquerda, ela é exclusiva. Dos dois lados, dos lados voltando também. Então, o mesmo ponto atende. Tanto indo quanto voltando. Tanto indo quanto voltando. É isso aí galera Lá na saída da cidade a gente faz mais um registro Isso aqui é Uberaba Minas Gerais Minas Gerais